Brasil Flash TV, estamos agora no Mercado Modelo, é um mercado de atesanato localizado na cidade de Salvador, estado da Bahia, no Brasil. Situado no bairro do Comércio, uma das zonas comerciais mais antigas e tradicionais de Salvador. Constitui-se em importante atração turística, visitado por 80% dos turistas da cidade. Diante da Bahia de Todos os Santos, é vizinho do Elevador Lacerda e do Centro Histórico, que inclui também o Pelourinho. Em arquitetura do estilo neoclássico e edificação, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com 80.410 metros quadrados, dois pavimentos abrigam 263 lojas que oferecem a maior variedade de artesanatos presentes e lembranças da Bahia. Contando com os dois mais tradicionais restaurantes de culinária baiana, o Maria de São Pedro, com 80 anos de existência, e o Camerfeu de Oxóssi. Mercado Modelo, Carnaval da Bahia, Carnaval de Salvador, 2016, é na Brasil Flash TV. Mercado Modelo, Carnaval da Bahia, Carnaval da Bahia, Carnaval da Bahia, Carnaval da Bahia.